Olá, seja bem-vindo. Peço que deixe seu like, pois ajuda bastante a fortalecer o canal e assim a cada vez mais trazer informação de qualidade. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber as próximas atualizações em primeira mão. Assista até o final, pois no final tem uma surpresa para você. Mas chega de enrolação e vamos à notícia. Após atrasos, Bidu se apresenta ao Guarani para a pré-temporada. Depois de ter se atrasado três dias, o lateral esquerdo Bidu, por fim, se apresentou no brinco de ouro da princesa para a preparação da temporada de 2022. Com a demora gerando dúvidas sobre o seu futuro, o atleta registrou a sua presença por meio de suas redes sociais. A apresentação do jogador estava marcada para a última terça-feira, 4, mas ele não apareceu. O elenco havia iniciado os trabalhos na segunda-feira, dia 3. A ausência do lateral se repetiu na quarta e também na quinta-feira, ação que causou incômodos e apreensão dentro do Guarani. O ao viver de campineiro, por sua vez, se manifestou sobre o episódio por meio de uma nota oficial. O Guarani Futebol Clube informa que o lateral esquerdo Bidu se reapresentou. O assunto será tratado de forma interna, informou o clube. Bidu possui contrato com o Bugri até 15 de março de 2023, havendo uma multa recisória de R$ 10 milhões para o mercado interno. Os direitos econômicos do atleta são divididos entre Guarani, com 60%, e Magno, com 40%. No brinco de ouro, o jogador é avaliado como o maior potencial de valor de mercado, isto é, de gerar caixa e melhorar as finanças do clube. Segundo o presidente do Guarani, Ricardo Moisés, em coletiva realizada no mês de dezembro, o lateral recebeu sondagens de times da Série A do Campeonato Brasileiro e também de equipes do exterior. Aos 22 anos, o atleta já foi alvo de sondagens do Santos e Cruzeiro em 2020. No ano passado, o lateral registrou a melhor temporada da carreira no quesito ofensivo, tendo disputado 45 jogos, com 4 gols feitos e 5 assistências realizadas. Chegamos ao final de mais uma notícia. Me diz aqui nos comentários o que você achou sobre essa notícia e como prometido aqui no primeiro link da descrição deixe um presente basta clicar para receber. E se você não se inscreveu aproveita para se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!